Cara, mas você falando isso do homem, que você falou assim, o lance da herança pro homem e tudo mais, o homem, pra ele se sentir vivo, pra ele se sentir, ele tem que ter um propósito, aquilo que a gente acabou de conversar. No caso da mulher, como funciona isso na cabeça dela? Pra ela se sentir viva, pra ela se sentir, não entrar numa depressão, o que que mexe no caso da cabeça feminina, você sabe explicar isso? Sim, claro. A mulher madura, matriarca, ela tem que refinar a sensibilidade dela, tá? O caminho evolutivo da mulher, ela é a sofisticação da sensibilidade. Ter dinheiro ou não, não influencia na sensibilidade dela. Isso significa que se ela for pobre, se ela for de classe média, se ela for rica ou se ela for bilionária, isso não muda nada na maturidade espiritual. Então, dinheiro não influencia ela. A única coisa que o dinheiro traz pra mulher é segurança, material, só. Na verdade, tem muito homem que fala assim, é mulher terceira, mulher quer dinheiro, ela quer ver você que tem carro, quer que você pague as contas. Não é isso. Ela quer se sentir segura. Concordo. Tá? Porque, se não, não teria uma mulher que casaria com um cara que é pobre. É. Só que o cara, ele tem vitalidade, ele tem fúria, ele paga as contas de casa, ela se sente segura com ele. Por isso que ela tá no relacionamento. Então, não é ter mais dinheiro, é ter honra. Não! A gente volta... É honra, é honra, velho. É sempre honra. Cara, isso que você falou é muito louco, porque eu me pego vendo as pessoas comentarem muito disso, do que a mulher quer, se é... como é que fala? É o dinheiro, o que o homem quer, se é só o corpo da mulher. Fala-se muito disso nos comentários aqui do podcast, né? Sim. E eu vejo que é o que você falou, tipo assim, no fundo, ambos os sexos buscam segurança. Sim. Correto, né? Acredito no relacionamento. Buscam ter segurança. Só que o que é segurança pra um, não é a mesma forma de segurança que o outro enxerga, né? Qual que é o tipo de segurança do homem? Eu acredito que fidelidade. Admiração. Fidelidade é um tipo de admiração. É ligado, né? É admiração. Na verdade, a alma masculina, ela é motivada por admiração. Certo. Não é tanto segurança. Entendi. Porque o homem toma muito mais risco. Sim. A própria testosterona, ela tem um monte de estudo que mostra como os homens tomam muito mais risco. Se você for ver os índices de homicídio, 80%, 90%, 95%, 100%, é tudo homem a criminalidade. Por quê? Por causa que a própria fisiologia masculina é de combate. É de combate. Na hora que você tenta falar, ah, não, as coisas são todas iguais. Mentira. O corpo é diferente, os hormônios são diferentes, os comportamentos vão ser diferentes, a moralidade vai ser diferente. A maturidade espiritual tem caminhos diferentes também. Então é tudo diferente. Se eu não levo em consideração esses arquétipos, que são padrões antigos, arquétipos é arque, tipo, arque é antigo, tipo é padrão. Ah, tipo. Padrão antigo. Arquétipo é padrão antigo. Ponto. Se eu não levo em consideração esses padrões antigos, arquetípicos, eu não consigo entender o comportamento humano. É impossível. É uma equação extremamente complexa. Então eu tenho que me pautar por princípios. Um dos princípios é homens buscam admiração. Na verdade não é nem homem, é o masculino que busca admiração. E o feminino busca segurança. Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto.